Desse modo, diante do voto do desembargador Victor Laus, esta turma, concluindo o julgamento por unanimidade, votou por rejeitar na integralidade as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento à apelação do Ministério Público Federal para readequar as penas impostas e os benefícios concedidos aos réus José Adelmário Pinheiro Filho e Agenor Franklin Magalhães Medeiros, em virtude da colaboração, negar provimento às apelações dos réus José Adelmário Pinheiro Filho e Agenor Franklin Magalhães Medeiros, conceder de ofício a ordem de habeas corpus para reduzir as penas aplicadas à Agenor, conhecer, em parte, da apelação do réu Luiz Inácio Lula da Silva e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento e conhecer, em parte, da apelação do réu Paulo Tarcísio Okamoto e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Com essa decisão, tenho proclamado o resultado.